Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Estou bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você, como é que você está? Eu fico aqui pensando nos nossos ouvintes, porque nós trazemos vários temas relacionados à saúde, ao bem-estar e sempre com essa proposta de melhora, de mudança, de crescimento. E a gente espera isso, que as pessoas estejam nessa busca, que elas também se sintam motivadas, que esse programa também seja um programa motivador a gente a buscar, a crescer, a melhorar, a se encontrar. Estamos todos nós, né, Roberto, nessa busca. Também estava aqui hoje pensando um pouco nos ouvintes, né? Saber como é que eles estão, se tem algum tema que eles gostariam de ouvir, o programa fica gravado na rádio, mas a gente está em março de 2021, quando a gente está gravando o programa. Então, já temos mais de um ano da pandemia e ao longo desse ano a gente trabalhou tantos temas, né? Falamos de vacina, falamos de cada um ter a sua própria conduta, falamos de consciência e, de repente, as pessoas em casa, né? Não sei como é que é a realidade de cada um, cada um aqui está construindo o seu dia a dia. Pode desejar ouvir falar sobre algum tema específico? Então, manda para a rádio, manda um e-mail para a rádio, dá uma ligadinha para a rádio e pede que a gente trabalha, né, Roberto? O tema, não é isso? Exato. A gente acaba que sempre tenta tratar um pouco da... é influenciado um pouco pela atualidade, mas cada um está vivenciando também suas realidades, suas questões e a gente também pode trabalhar nisso, né? E o tema... A gente se reuniu, a gente se reunia para gravar o programa, né? Toda semana a gente gravava junto, se encontrava, agora a gente grava cada um, né, na sua casa e eu estava pensando isso. Até a maneira da gente gravar o programa, né? Até conseguir, às vezes... Às vezes, nem sempre a gente consegue toda semana se reunir, né? As demandas ficaram outras em termos de logística, né? E a gente tinha aquele horáriozinho que a gente se encontrava toda semana para fazer a gravação do programa e tem algumas coisas que a gente fica com saudade que a gente espera que retornem em breve, né? Ah, com certeza, né? A gente fica... tem todo o nosso histórico, né, Ana Rosa? A gente se reunia no consultório da Ana Rosa e gravava lá, que a acústica também era muito boa. A gente realmente também sabe identificar que a gente grava agora à distância, então talvez a acústica possa ter algum problema, mas a gente pede que os ouvintes perdoem a gente e a gente tenta fazer o melhor para que a gente possa traçar um conteúdo, né? Mas, mesmo assim, a gente está sempre muito próximos, né, Ana Rosa? A nossa proximidade é o tempo todo, né? A gente se fala bastante. Hoje nós vamos falar de um tema que é um assunto que eu gosto muito e a gente vai falar muitas conexões com a doutrina espírita e, principalmente, com o campo da neurociência. Eu adoro provocar a Ana Rosa porque a Ana Rosa é a neurocientista e, assim, ela não fala muito isso, né? Ela fala... como é que você se refere? Doutoranda? Como é que é? Em neurociência, em neurologia? Mas é muito gostoso poder falar sobre neurociência. E aí, dando sequência ao livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, a gente não está fazendo a sequência agora exata porque nós passamos alguns capítulos e a gente vai retornar, que são os capítulos que falam de assuntos mais específicos, que também estão relacionados, sim, à saúde, mas que é da família, da profissão, vocação, e a gente vai trabalhar isso mais tarde. Mas hoje nós vamos falar do capítulo 20, que é sobre o hábito. E tratar de hábito está intimamente ligado a tratar de livre-arbítrio. Ana Rosa, a gente já... assim, é um daqueles temas bastante básicos da doutrina espírita, né? Que até da evangelização a gente trabalha com as crianças, a gente chega na doutrina e a doutrina espírita é aquela doutrina do livre-arbítrio. A gente pode começar a falar sobre o hábito, mas eu queria um pouquinho que você falasse para a gente sobre essa ideia de liberdade, de liberdade de pensamento, de construção de pensamento, de construção de ideias, do ponto de vista da neurociência. Será que você vai dar uma introduçãozinha para a gente? Olha, a gente... você estava falando da evangelização, né? O nosso programa, ele segue, né? A base da doutrina espírita. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, a gente não está falando puramente da ciência acadêmica. A gente está falando dessa interface da ciência com a espiritualidade. E é muito interessante porque hoje, né, a ciência, a gente estuda o cérebro e hoje se contém aparelhos, exames muito sofisticados que você poderia imaginar no passado, onde você, com a pessoa acordada, você consegue identificar quais são as áreas do cérebro que estão sendo ativadas. Você faz uma pergunta, você passa um filme, você pede para a pessoa cantar uma música, você mexer uma parte do corpo e você vai identificando qual é a parte do cérebro que está sendo ativada a isso em tempo real, né? Então, muitas pessoas começaram a achar que se a gente estudasse o cérebro, se a gente conseguisse estudar o cérebro com grandes detalhes, a gente conseguiria identificar o pensamento, a gente conseguiria identificar onde é que está situada a pessoa, né? A personalidade, porque a gente sabe que tem uma parte do cérebro que é responsável pela visão, pela audição, pelos movimentos, tem a questão da atenção, do planejamento, envolve várias áreas do cérebro, uma área mais que as outras, mas ele funciona integrado. E, até hoje, não se conseguiu descobrir uma área que fosse responsável sozinha pelas características da pessoa, né? O pensamento, ele depende do cérebro estar saudável, claro, né? E quanto mais saudável está o meu cérebro, mais provável que eu consiga construir, ter clareza mental, clareza de pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, existem já vários relatos de pessoas em coma grave, com lesões cerebrais muito graves, onde você não registrava, digamos assim, uma atividade nas áreas que você conhece, que são responsáveis pela construção do raciocínio, que trabalham na construção do raciocínio. E a pessoa estava construindo ali uma história, um pensamento à volta do coma, e conta coisas que não viu, conta coisas que viu. Então, a gente sabe que o pensamento, né? O cérebro, hoje, isso, no olhar do cientista que não é materialista, não é cientista que é religioso, cientista não materialista. A gente sabe que o cérebro, ele é um instrumento da mente, né? Ele é um instrumento que permite a construção do pensamento. Mas, nós, não somos os nossos pensamentos. Nós conseguimos nos distanciar um pouquinho e olhar os nossos pensamentos. Então, por exemplo, os ouvintes, se eu disser para vocês assim, vamos parar um pouquinho agora e ver qual é o tipo de pensamento que vocês estão tendo hoje. Quando vocês acordaram, qual era o pensamento que ocupou a cabeça de vocês no dia de hoje? Então, nós somos capazes de nos distanciar um pouquinho e observar o que nós estamos pensando, observar os nossos pensamentos. Tanto que, às vezes, a gente diz assim, caramba, os pensamentos estão vindo da minha cabeça, eu estou cheio de pensamentos, os pensamentos não param, como se os pensamentos fossem algo de fora. Isso também é uma pergunta, né? Será que sou eu que penso na minha cabeça? Ou é a minha cabeça que pensa por mim, né? Quem é que pensa, né? A gente vê que esses pensamentos transcendem. Rosa, eu queria que você não se aprofundasse também tanto assim, para a gente poder tentar simplificar. Ah, Roberto! Isso é só falar uma coisa, que a mesma coisa acontece com a emoção, né? A gente também consegue, de fora, olhar as nossas emoções. Então, nós não somos nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções. O cérebro, ali, é um experimento. Só para você ouvinte guardar essa ideia, porque isso é muito importante a gente poder ter que lembrar de concluí-la até o final do programa, tá bom? Então, vamos lá. O nosso pensamento, então, ele transcende, digamos assim, a matéria, embora os cientistas não consigam identificar. Seria isso, né? O que dá origem ao pensamento. Agora, eles já sabem que aqueles cientistas que estão livres, digamos assim, do preconceito materialista, porque o materialismo também tem um preconceito, eles já sabem que não é o corpo, né? Só o corpo físico que é responsável por quem nós somos, né? Pela nossa identidade. Isso já existe. Não estou dizendo que a ciência está falando de alma ou de espírito. Falamos nós que conhecemos a doutrina espírita. Mas, um dia vamos chegar lá, né? Mas, a gente já consegue, através da ciência, então, não falando daquele que está em coma, da pessoa que está numa atividade cerebral, digamos assim, comum. Identificar... Falada no dia a dia, me vendo. É, consegue identificar uma atividade cerebral durante aquele processo de pensar. Sim. Isso é possível. E aí, uma coisa que você já me explicou, é que, muitas vezes, a gente, quando desenvolve um pensamento, constrói uma ideia, para o cérebro, quando aquilo já está formado, fica mais fácil recorrer sempre aos mesmos pensamentos do que desenvolver outros. Desenvolver outros pensamentos dá um outro trabalho para o cérebro, dá mais trabalho para o cérebro. Não é isso? É, é muito interessante, porque isso é para a gente sobreviver. Quantas vezes a gente acorda de manhã e já levanta no automático e vai escovando o dente, né? No automático. A gente não pensa cada etapa da escovação. A gente apenas escova, coloca a pasta de dente e já vai escovando o dente. Isso, por exemplo, é um mecanismo que, em algum momento, a gente teve que parar, pensar, aprender. Mas, como ele é um mecanismo que a gente faz todo dia, né? O cérebro, ele consegue colocar ele numa forma, digamos assim, de ação que não necessita prender tanto a nossa atenção, não necessite tanto de planejamento. Mas, da mesma forma, outras coisas que a gente faz com muita frequência. Andar de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta, quem sabe tocar um instrumento, quem dirigir. Quando a gente faz artesanato, né, crochê, tricô, a pessoa já está conversando com você, vendo televisão e a pessoa está fazendo crochê, está fazendo tricô. Então, o cérebro, aquele movimento, né, aquele planejamento para aquela ação, ele já foi um pensamento que você teve que fazer o passo a passo. Depois, ele entra no automático. Esse automático significa que o cérebro, ele já criou aquele caminho ali dentro para aquele pensamento já correr de forma mais simples. O que não significa que se você parar para pensar, você vai escovar o dente melhor, você vai dirigir com mais atenção, você vai fazer, né, o seu trabalho ali com mais cuidado, com mais capricho. Não é isso que eu estou dizendo que você não consegue controlar. Mas ficou mais fácil. Se a gente tivesse que pensar os detalhes de tudo, a gente não ia dar conta da vida, né? E aí, a Jonas Angel tem uma frase que ela diz, né, que aprender novas ideias exige novas construções mentais. Seria esse exercício, né, esse esforço. Seria isso mesmo, né, Ana Rosa, então? É, a gente tem, né, mais células do cérebro que são os neumônios. E são eles que vão transmitindo as informações. Então, cada pensamento novo, ou cada aprendizado, vamos dizer assim, é algo que se fixa, exige conexão entre neurônios, conexão entre áreas diferentes do cérebro. Então, assim, exige uma recepção, exige uma firmeza, digamos assim, na ação para que aquilo se fixe. E a Joana é muito feliz nisso, né? Então, assim, espero que o ouvinte tenha entendido essa introdução desse conhecimento bem básico de neurociência, para que a gente possa fazer agora um diálogo da mensagem do pensamento e vida com essas questões mais científicas mesmo. E o Emmanuel começa uma frase muito bonita. Eu acho que o Emmanuel é muito poético na maneira de falar. Ele começa a seguinte. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, o hábito seria, ele já coloca o hábito numa relação com os reflexos mentais. Então, aquelas construções mentais, a gente já aprendeu, já desenvolveu, e ela se torna um hábito, não é isso? Vamos, Ana Rosa? A gente pode fazer ela sem precisar muito pensar. Reflexo é algo que você, né? Se você coloca a mão numa coisa quente, você tira na hora da sua mão. Você nem pensa. Se você vê um bicho, né? Você sai, dá um pulo, dá um grito. Depois que você pensa, né? O bicho te assusta. Então, esses são reflexos. Então, os hábitos, eles fazem parte desse conjunto de reflexos mentais. A gente não está mais precisando pensar sobre aquilo. Ele vai acontecendo. E aí, o Emmanuel, ele vai aumentando essa complexidade. Então, é para a gente refletir. Ele já trouxe aí uma série de conteúdos para a gente pensar, né? Será que a gente está recapitulando as ideias? Será que a gente entrou num hábito e se deixou levar agora pela correnteza, só repetindo as mesmas ações? Como é que seria o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, né? A gente escolheu e está prosseguindo naquela escolha durante milênios, às vezes, na mesma escolha. E aí, ele vai trazer, no próximo parágrafo já, mais uma provocação aqui para a Ana Rosa, provavelmente. Olha só. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Ana Rosa, acho que eu já vou dar uma pausa até na frase, né? E vou repetir aqui. A frase, ela prossegue. É um parágrafo grande essa frase. Mas ele diz assim, com naturais exceções, então existem exceções, mas todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Como é que seria agora isso, Ana Rosa? Se é o nosso cérebro, os cientistas desenvolvem que o nosso cérebro, eles entendem que o nosso cérebro está processando a ideia, né? Está processando o pensamento. O pensamento viria do nosso espírito, mas a gente também consumiria pensamentos alheios. Como é que seria isso? Olha, isso tem duas questões. Primeiro, quando a gente é criança, isso desde intraútero, o nosso cérebro está se desenvolvendo, a gente está aprendendo a andar, aprendendo a falar. A gente também está absorvendo maneiras de ser. Então, você, a criança, ela aprende muito mais na convivência do que exatamente pelo que você fala para ela, muito mais pelo exemplo. Então, a gente está desde cedo adquirindo hábitos, como hábitos da nossa família. Por exemplo, as pessoas com quem a gente convive, desde hábitos da nossa alimentação, né? O tipo de comida que se consome, hábitos relacionados à maneira de viver, palavras, né? Tem algumas palavras que são no vocabulário daquela família. O hábito de rezar, que a gente fala, né? A criança, desde pequena, vai fazer uma prece, fazer a oração, aquilo é entrar na rotina dela. Então, isso, o hábito de estudar, né? Que os pais lutam tanto para construir os filhos. Então, isso tudo, a gente já vai adquirindo. Junto com essas ideias, com esses comportamentos, existem pensamentos por trás deles. Então, às vezes a gente cresce acreditando numa ideologia, que foi a ideologia que a gente recebeu na nossa família. A gente cresce acreditando numa ideia, sabe? Vamos pensar, assim, uma coisa simples, né? Antigamente, quando a gente era criança, vocês vão rir, os ouvintes vão rir, mas foi o que eu me lembrei, né? Minha avó não deixava a gente tomar banho de piscina depois do almoço. Não podia mergulhar depois do almoço, não podia ir na praia depois do almoço, porque isso fazia mal, porque ela achava que a pessoa podia morrer, se a pessoa acabasse de almoçar e fosse fazer um mergulho. A gente sabe que depois de uma refeição mais pesada, não é um momento propício para você fazer atividade física pesada. Se você fez uma refeição grande, o seu corpo agora precisa estar preparado, gastando também um pouquinho do tempo dele para fazer a digestão e não que você vá para a academia imediatamente para poder fazer atividade física. Mas, o menino vai morrer, né? Todos nós, todo mundo já almoçou e foi à praia. Isso acontece, a gente não... A gente conhece, sabe isso? A gente não morre por causa disso. Só que ela cresceu com aquela ideia. E, como a gente é criança e você ouve aquilo, às vezes, aquilo te deixa impressionado. Então, assim, sempre a gente diz, mas a vovó diz que não pode. A vovó diz... Então, é um pensamento que você absorveu que é de outra pessoa. Só que aí você vai crescendo, você vai se tornando adulto e você vai vendo quais são os pensamentos que são coerentes, que você quer manter na sua vida. Senão, você vai se comportar para sempre como uma criança. Só que esses pensamentos que a gente consegue identificar e mudar, né? Ou identificar e dizer, ah, minha mãe me ensina a rezar. Isso realmente é algo que, poxa, me fez tão bem. Eu vou manter esse hábito. Eu quero manter isso. Isso é bom para a gente. Só que tem muitos pensamentos que no nosso dia a dia a gente recebe, às vezes, numa propaganda, às vezes, numa música. A gente recebe de um amigo uma conversa e a gente nem sabe que está absorvendo aquele pensamento. Quando a gente se vê no outro dia, a gente está falando igual àquela pessoa, a gente está repetindo uma frase de uma música e aí é que a gente se dá conta de como a gente absorveu o pensamento, estamos falando só dos encarnados ao nosso redor, e está reproduzindo ele, né? E está colocando ele para frente, passando ele para outras pessoas, sem se dar conta que é um pensamento alheio. A gente acha até que é nosso. Só que a gente também tem o pensamento que a gente recebe dos desencarnados ou dos pensamentos que a gente está recebendo de outras pessoas encarnadas e a gente nem sabe por que o pensamento ele nem sempre é falado, né? Ele, às vezes, está lá guardado no íntimo da pessoa, mas o espírito, ele emite aquele pensamento, emite aquela energia e ela, às vezes, vai nos rodeando, vai também chegando até nós e a gente, às vezes, está absorvendo, está, digamos assim, vigilante e vai absorvendo e quando vê, está se comportando de uma forma que não é a forma que gostaria. Então, acho que a gente está falando dela. Como o pensamento, né? O pensar, ele acaba exigindo da gente uma atividade, digamos assim, não sei se seria adequado isso, uma atividade física, né? Uma atividade do cérebro. Do corpo, uma atividade do corpo, é do cérebro, sim. O pensamento é uma atividade. Ainda que a gente absorva o pensamento de um espírito, vai refletir na matéria e você vai realizar aquela atividade na matéria. Então, o cérebro, ele vai reproduzindo aquele hábito, ele vai reproduzindo aquela ação. Então, mudar de ideia, mudar de hábito, exige também um esforço físico, uma desconstrução, exige um trabalho e isso é um processo simples, é um processo fácil, é um processo difícil. Ainda mais quando o S se dá, assim, ideias que a gente aprendeu na infância, que são coisas que estão tão enraigadas, que a gente repetiu tantas vezes, que a gente viu uma família inteira repetir, que a gente não viu ninguém fazer nada diferente daquilo e fazer algo diferente, exige da gente um esforço muito grande, não é? Ou não? É, a gente imagina, assim, uma criança pequena que cresceu, né? Uma criança que cresceu ouvindo, assim, poxa, você é inteligente, você é legal, você é muito querido. Imagina que coisa boa absorver esse pensamento, essa ideia e crescer com esse pensamento sobre si mesmo. Eu sou legal, eu sou inteligente, eu sou capaz. Agora imagine alguém que cresceu ouvindo coisas ruins, você é burro, você é preguiçoso, você não vai conseguir. E a pessoa cresce com essa ideia sobre ela mesma. Então, ela se habitua a se enxergar sobre essa ótica, né? Sobre essas ideias que colocaram nela sobre ela mesma. Então, às vezes, a gente vê pessoas que estão fazendo terapia, que precisam fazer tratamentos, porque aquilo foi tão forte que a pessoa acha realmente que não é capaz. A pessoa cresce achando que não consegue realizar as coisas, que não vai dar conta, porque em algum momento da vida dela, aquela ideia, aquele pensamento, né? Alguém falou, alguém demonstrou nas atitudes, que Jesus foi pedido, mas é a maneira como se trata a criança, e aquilo foi absorvido. Por isso que é muito importante, quando a gente está falando com uma criança, a gente separar as atitudes da pessoa que ela é. Então, a gente pode dizer, você está com uma preguiça, mas não que ela é preguiçosa. Eu vou pedir para você falar mais um pouquinho sobre isso, Ana Rosa, depois do intervalo. A gente vai entrar aqui no intervalo e continuar até assim. Como é que a gente deve falar com uma criança? Continua com essa dica aqui para a gente. Só um minuto, ouvintes, a gente já está voltando. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. e eu e Ana Rosa estávamos aqui conversando no intervalo. Como é que será que o ouvinte está absorvendo essas ideias? Hoje nós estamos falando sobre o hábito. Então, a Ana Rosa já deu para a gente um panorama desse ponto de vista a partir da ciência. E o Emmanuel está trazendo já a questão do hábito um pouco sobre os milênios, das encarnações. Como é que o Espírito repete constantemente os mesmos hábitos durante milênios. Mas a Ana Rosa estava falando aqui nessa questão do aprendizado, quando a gente está aprendendo. Então, como é que se tornam enraizados determinados pensamentos? Tem a ver até com a maneira como a criança recebia uma informação. Então, Ana Rosa, vou pedir para a Ana Rosa repetir aqui como é que a gente pode ensinar uma criança, falar com uma criança, de uma maneira que isso vai repercutir melhor no futuro para ela. Traz esse exemplo de novo para a gente, Ana Rosa. É, o Roberto, assim, a forma dos hábitos, os hábitos têm a ver com pensamentos que se tornaram automáticos na nossa vida. Então, conforme você está crescendo, uma criança pequena, a maneira como você, como ela, ela acredita em tudo que dizem para ela, principalmente nas pessoas que são importantes para ela. Então, é um pai, uma mãe, uma avó, um professor, uma pessoa que cuida dela. Aquela criança tem uma ligação com aquela pessoa. Aquela pessoa é importante para ela. Então, o que aquela pessoa diz é absorvido com muita intensidade. Então, a gente, quando precisa, né, corrigir, educar uma criança, a gente não deve as coisas que são negativas associar à personalidade dela. Então, você é teimoso, você é preguiçoso. Não, a gente precisa dar sempre essa noção de que se está. Olha, você está teimando um pouco, você está com uma preguiça hoje. Então, vamos superar essa preguiça, vamos fazer aqui, vamos estudar mais um pouquinho. Porque a criança precisa entender que uma atitude pode ser modificada para melhor. Ela tem potencial de melhorar sempre e elogiar também aquilo que é verdadeiro, né, aquilo que ela faz, que por mérito ela alcança. A gente não dá a dizer, e dizia, poxa, olha que legal, você está tão alegre hoje, o seu sorriso é bonito, você trouxe essa ideia que eu não conhecia. A mesma coisa, por exemplo, quando a criança, os adultos, só conversam com a criança com o celular na mão. A criança, você está fazendo uma atividade com o seu filho, vai almoçar, vai jantar, vai passear, está assistindo uma televisão com ele, um filme, e está com o celular na mão. Então, aquilo mostra para a criança que a sua atenção, ela não tem direito à sua atenção, digamos assim. Significa que você vai ficar 24 horas por dia em cima da criança. Mas no momento que você está com ela, agora nós vamos fazer nossa refeição, tirar o celular. Agora nós vamos ver um filme, tirar o celular. E depois volta, né. Agora eu preciso, por causa do meu trabalho, olhar uma mensagem, mas não ficar o tempo todo. porque aí ela começa a perceber que ela não, digamos assim, não se sente merecedora da atenção e também não aprende a dar a atenção. Ela acha que o normal é a gente, quando está conversando, as pessoas estão mexendo no celular o tempo inteiro. Então, a gente precisa mudar isso um pouquinho, a gente precisa dar outro exemplo para as crianças. desculpa, Roberto. Aí, a gente está falando de hábitos, mas lá de hábitos é quase falar de pensamento. Então, essas ideias são ideias que a gente absorve às vezes na nossa infância e que viram um pensamento que a gente nem sabe que a gente tem. Eu falei antes do intervalo, a pessoa vai na terapia, na terapia descobre que tem uma ideia sobre ela mesma, de que ela é assim ou de que ela é assado. Mas nós somos seres em constante modificação. Se a gente não for satisfeito com o hábito ou com o pensamento que a gente tem, com uma maneira de ser, se aquilo não nos faz bem, uma maneira de ser, a gente pode trabalhar para adquirir outros hábitos, adquirir outros pensamentos que vão ser aqueles que vão ser saudáveis para nós e que vão nos fazer bem. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o único lugar onde o homem pode ser realmente livre é no próprio pensamento. Só que quem é que realmente é livre no próprio pensamento? A maioria de nós está nos pensamentos automáticos que recebe, eu já falei aqui, da televisão, que recebe do dia a dia. Então, a gente precisa se libertar e poder usufruir dessa liberdade que é nosso por direito, espiritualmente. Então, o Emmanuel vem chamando essa atenção porque é aquilo que a Ana Rosa falou. A gente tem o livre-arbítrio de desenvolver novos pensamentos, novos hábitos, mas a gente fica preso aos hábitos antigos e não só aos hábitos desta, da infância. Hábitos de outras encarnações, hábitos de milênios. E aí, eu vou já avançar um pouquinho a mensagem, e ele fala um pouquinho sobre as reencarnações. Ele fala o seguinte, Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância calentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio, ilusão, desilusão, com que dispende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Então, a gente se desencarna e descobre que fez algumas coisas erradas e diz que na próxima encarnação vai mudar, reencarna e diz que para o futuro vai fazer e desencarna de novo e reencarna de novo e não consegue, de fato, desenvolver aquelas tarefas, aqueles trabalhos aos quais a gente poderia fazer, a gente poderia desenvolver. E aí a gente não pensa, nem percebe que estamos, às vezes, há milênios repetindo o mesmo comportamento, não é, Ana Rosa? Então, agora é a hora da gente mudar, agora é a hora da gente acordar, da gente prestar atenção. Mas isso também significa que vai exigir da gente um grande desafio e isso já é um hábito milenar, digamos assim, não é? É engraçado, né? Porque o Emmanuel fala que a gente vai ao longo da vida saindo da simplicidade, vai adquirindo também falsas necessidades, digamos assim, nessa mensagem. Então, imagina, você antes de reencarnar se prepara para, quando reencarnar, realizar determinadas conquistas, alcançar determinadas conquistas que são aquelas que vão ajudar o seu espírito a evoluir. Então, quando a gente está no plano espiritual, vamos pensar aqui nós com toda a nossa sinceridade. Às vezes, uma série de coisas que a gente se preocupa com, se a gente olhar para o espírito que está reencarnando, é que não dá importância nenhuma. Ah, a roupa da marca X ou Y, não dá importância Ah, às vezes a gente briga tanto por ter um objeto, um objeto que é um desejo de consumo. Às vezes, se trabalha tanto, há tanto esforço, se parcela no cartão de crédito, não sei quantas vezes, se fica com uma dívida. E aí você pensa, gente, aquele objeto, ele é essencial para que o espírito realize a sua missão? Não, mas todo mundo tem. Todo mundo tem um celular da moda, todo mundo tem um desejo, né? Então, são pensamentos que a gente foi absorvendo sem raciocinar. Então, aí você desencarna e diz assim, gente, o tempo que eu poderia ter gasto fazendo bem ao meu próximo, fazendo uma atividade voluntária, às vezes, gastei fazendo hora extra, deixei de ficar com a minha família para poder comprar um objeto da marca X ou Y, achando que aquilo era essencial. E aí, quando desencarna, cai e vê que não é, né? O Emmanuel fala isso, né? Então, também, são esses pontos. E a gente precisa parar, e ele fala isso, né? Voltar um pouco à simplicidade. A gente precisa retornar um pouco e pensar na nossa origem espiritual e se desapegar de pensamentos, de hábitos que não acrescentam para o espírito imortal. alguns até prejudicam, né? Alguns causam até prejuízo, como, às vezes, um vício, né? Então, a gente precisa parar e, se a gente sozinho não consegue, buscar uma ajuda profissional, buscar ajuda espiritual para poder seguir em frente, né, Roberto? Bom, então, Ana Rosa, a gente já, já... Eu acho que trouxe aqui para os nossos ouvintes uma série de conceitos e traçou já um quadro, que é um quadro muito comum. Muitos de nós se encontram assim, pensando, será que eu estou estacionado? Será que eu estou parado na minha vida? Será que a minha vida está andando? Até mesmo sobre meus pensamentos, será que eu estou nas mesmas conversas há anos? Será que eu estou nas mesmas, às vezes, reclamações, né? Reclamações e elas só vão crescendo e, às vezes, a gente tem essa impressão de que, cada vez mais, a gente vai vendo uma série de... Porque os problemas vão aumentando, né? E aí, a gente vai ficando muito preocupado, muito desesperado e a gente não tem nenhum tempo para pensar de onde vem esses pensamentos, como é que eles se formaram, quando é que eles começaram, como é que a gente parte para mudar. E você é uma grande defensora da exegosimativista da meditação, né? Desse parar, desse tempo, desse momento, dessa pausa. Vamos traçar agora um pouquinho para os nossos ouvintes, já que a gente também já está caminhando para o nosso final. Como é que a gente pode fazer um método, uma ação para que a gente possa perceber quais são os nossos hábitos, para a gente possa perceber como é que está o nosso comportamento e até mesmo a partir dali traçar planos de mudança, enxergar possibilidades de mudança, enxergar caminhos. O que você pode sugerir para os nossos ouvintes? Olha, eu acredito com todas as minhas forças que quando as crianças começarem já desde cedo a receber um treinamento e meditação, quando as crianças desde cedo todas aprenderem a rezar, a orar, né? Então, se conectar consigo mesmo, se conectar com o plano superior, né? A gente vai ter uma revolução na humanidade para o bem, Roberto. A gente vai ter indivíduos mais conscientes de si mesmo, com menos problemas de ansiedade, de depressão, né? A gente sabe que a meditação e a oração, elas aprescem, né? A gente tem impacto sobre a saúde mental, então, eu realmente sou uma defensora, assim, total, total, né? Então, a gente precisa, primeiro ponto, entender que, assim como a gente se esforça para fazer algo, aprender algo novo, mudar os nossos pensamentos, também requer algum esforço, requer também, digamos assim, um método, né? Um hábito, uma disciplina. Então, a gente precisa ir incutindo hábitos positivos. A gente falou aqui de escovar o dente. Quando a gente vai ao dentista, o dentista fala da maneira como a gente deve escovar, da direção que deve escovar, como fazer para a gente escovar o dente bem, né? Realmente ficar limpo. Então, a pessoa, assim, que já tinha o hábito de escovar de um jeito, ela precisa mudar aquele hábito e passar a fazer numa nova direção. Então, isso, no início, vai fazer com que a pessoa precise pensar como ela vai escovar o dente, uma coisa que ela vai fazer em dela. Ela vai ter que voltar para fazer uma modificação. Então, eu falo de uma coisa muito simples, como, por exemplo, escovar o dente, que a gente faz todo dia, para a psicologia, mas é a mesma coisa para o pensamento. Se nós estamos acostumados a ter uma linha de pensamento, a gente identifica que aquela linha não é saudável, que aquele tipo de pensamento leva a comportamentos que não são bons, a gente precisa dar um passo atrás para poder mudar. A meditação, ela é uma das maneiras da gente conseguir identificar os pensamentos que a gente tem e até pensar que a gente deseja se comprometer com eles, porque não significa que a gente, de um dia para o outro, vai deixar de ter os pensamentos. Uma pessoa que é ansiosa está falando de uma ansiedade normal, não está falando aqui da ansiedade doença, estou falando da ansiedade do dia a dia, se a pessoa tem um hábito que está sempre preocupada com as coisas, sempre antecipando a estar na condução, será que vai dar tempo de eu chegar? Aí quando chega, será que o dia vai ser bom? Aí quando está indo embora, será que eu vou demorar para chegar em casa? São pensamentos que você não tem controle sobre aquilo, você não tem bola de cristal para prever o futuro e aquilo te canta, só te canta. Então, com a meditação, você começa a identificar esses hábitos mentais também, aí você diz assim, você está na condução, será que eu vou chegar atrasada? E aí você pode dizer para você mesmo, eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou já a caminho, agora vou aguardar chegar. Então, você começa a escolher que tipo de pensamentos você quer alimentar, quais você não quer, que se você não vai alimentando os pensamentos, reforçando aquele hábito mental, ele daqui a pouco vai caindo assim, você ficando mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho, até que ele seja substituído por um outro que seja mais saudável. Não sei se eu expliquei, Roberto. Não, eu acho que explicou muito bem, mas eu acho que é algo que a gente precisa também experimentar, tentar desenvolver. Vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis, vão ter momentos em que a nossa a nossa mente parece que está mais tranquila, está mais favorável, vão ter períodos que a gente vai estar num turbilhão e é esse processo do Ana Rosa, de cada dia está desenvolvendo um novo hábito, já que a gente está falando de hábito. Ana Rosa, então a gente já vai se despedindo aqui, nosso programa está chegando ao fim e eu vou pedir então para você fazer um exercício com os ouvintes sobre alguma coisa relacionada àquilo que a gente falou hoje. Então, você acha que tem alguma ideia aí, não é? Eu sempre gosto, a gente tem pouco tempo, depois que o programa encerra, a gente tem aqueles minutinhos para fazer um exercíciozinho, de meditação, de oração, e eu gosto muitas vezes de fazer uma prece com as pessoas porque a prece, ela acalma os nossos pensamentos e ela também nos dá uma energia espiritual, uma energia que vem dos planos superiores. Então, às vezes, a gente está cansado, a gente está um pouquinho desgastado e quando a gente faz uma prece, a gente se conecta com o plano espiritual superior, o nosso cérebro também recebe uma injeção de energia, o nosso espírito, o nosso corpo. Então, eu também gosto muito de dizer para as pessoas que cultivar o hábito da oração sincera, da oração que vem do coração, também é uma maneira da gente ter pensamentos mais felizes. Então, muito obrigado, Ana Rosa. A gente se encontra na próxima semana para a gente continuar trabalhando isso, buscando sempre uma melhora espiritual, uma melhora física e emocional em todos os sentidos. Muito obrigado. Meditação E assim, queridos ouvintes, como a gente conversou no finalzinho do programa, nós gostamos demais na segunda parte, cultivar também a oração. A oração, ela é um hábito que não tem a ver só com as palavras que a gente diz. Ela tem a ver principalmente com a emoção que esse momento de se conectar com algo que transcende a matéria, esse momento de se conectar com espíritos superiores a nós, se conectar a uma energia que é uma energia que já alcançou a paz, a harmonia, o amor. isso traz para nós a oportunidade de experimentar um estado diferente de emoção, de pensamento. Então, às vezes, a gente está tão agitado e a gente para para fazer uma prece e a gente se harmoniza, a gente se acalma. Às vezes, a gente está em desespero com uma situação, com um problema e aquela prece muda a nossa maneira às vezes de enxergar uma situação e às vezes mobiliza também o plano espiritual para a resolução daquele problema da melhor forma possível. Então, eu gosto muito porque a oração e a prece é um hábito, é uma ferramenta que está ao alcance de todos nós. Às vezes, a meditação pode exigir da gente um pouquinho mais de conhecimento, de uma técnica, mas a oração é uma ferramenta espontânea que nasce do nosso sentimento, é uma conversa com Deus, é uma conversa com o plano espiritual superior, você pode escolher, às vezes, algum espírito, a gente gosta de rezar para Maria, gosta de rezar para o Dr. Bezerra, não importa, para Francisco de Assis, é uma conversa sincera e aberta para que a gente possa receber também, não é só falar, é a gente poder também estar no estado receptivo de absorver e de aceitar também aquilo que nos é, digamos assim, devolvido, aquilo que vem em resposta à nossa oração. Então, eu vou hoje convidar você a fazer comigo como se fosse, digamos assim, uma introdução a uma oração. Às vezes, a gente repete a oração de uma forma maquinal, vai fazendo ela no automático, às vezes, a oração se torna um hábito e quando ela vira um hábito, as palavras viram hábito, às vezes, a gente não está mais refletindo naquilo que a gente está dizendo. Então, uma oração contemplativa onde a gente fala, para um pouquinho para sentir como é que eu estou nesse momento, quais são as emoções que me vêm, para se deixar inundar de emoções positivas, não dura mais que alguns minutos e pode nos alimentar para um dia inteiro. Então, comece o seu dia, encerre o seu dia sempre com uma oração, uma oração que vem do seu coração. Mas, também, você pode usar, às vezes, uma oração conhecida como o Pai Nosso, por exemplo, refletindo, pensando, e às vezes, uma frase. Então, nesse momento, nós vamos começar juntos uma oração e depois eu vou deixar que você siga a sua oração. Tá bom? E eu queria convidar você primeiro para se acalmar um pouquinho onde você estiver e é claro que se você estiver dirigindo, se você estiver movimentando uma máquina, você não vai poder parar nem fechar os seus olhos, mas você pode desejar sintonizar com essa oração que nós vamos fazer agora. E aí, pense, pense em algo bom, um momento que você se sentiu feliz, se sentiu em paz, se sentiu amado, e deixe que essa emoção, essa sensação de amor, essa sensação de felicidade possa tomar conta de você do alto da sua cabeça, seu peito, até a ponta dos seus pés, todo envolvido nessa sensação de felicidade, de bem-estar. às vezes pode ser só um aconchego, um carinho de alguém querido, onde você se sentiu protegido, abraçado, pode ser um dia andando na rua e ver uma paisagem bonita, um momento feliz. E vamos lembrar, então, aqui da frase do Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco, nos nutrindo, cuidando, amparando e protegendo. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, onde estamos precisando da proteção divina, onde vamos pedir pela proteção de Deus, dos amigos espirituais, eu vou deixar com você essa frase para que você possa conversar com Deus e a partir daqui seguir a sua oração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Siga a sua conversa com Deus nesse momento. Um grande abraço e até a próxima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio Música 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 Música